Então eu acho que esse pensamento, assim, partido do país, sabe assim, dividido, é uma coisa muito petista, não me agrada. Agora já tá de noite aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, mas agora mais cedo teve uma manifestação a favor do Bolsonaro por vários grupos de mulheres a favor do Bolsonaro, de motociclistos a favor do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu tava lá acompanhando tudo, olha só. Arminha pra cima! Não aponta pra ele não! Sou mulher, sou Bolsonaro! Sou mulher, sou Bolsonaro! Ele sim! Ele sim! E a senhora sabe que hoje também tem vários grupos de mulheres em apoiar o Bolsonaro. Entre as propostas do Bolsonaro pras mulheres, quais que a senhora acha que são mais importantes? É que assim, eu particularmente, até eu escrevi isso no Twitter ontem, respeitando os grupos de mulheres, sejam a favor, sejam contra, porque a gente tem que respeitar quem pensa diferente também, eu particularmente não gosto dessa coisa de mulheres e homens, entendeu? O que me interessa são as propostas ou as garantias que ele tá dando pro país como um todo, né? Dentre essas garantias é a de apoiar a Lava Jato. Então eu acho que esse pensamento, assim, partido do país, sabe assim, dividido, é uma coisa muito petista, não me agrada. O homem também chora. Passou uma boa parte falando de fraude nas urnas, de mola, de PT, enfim. Você acha que esse seria o tema mais importante pra falar nesse momento? A questão, talvez não seja o tema mais importante, mas é o tema que tá preocupando as pessoas, porque como ele tá crescendo nas pesquisas, e as pessoas tão falando em ganhar em primeiro turno... Ele não tá crescendo, ele tá crescendo, ele é na Marrigueta. Por exemplo, no Correio Brasileiro, ele tá com 34%. A questão é que a rejeição dele baixou com tudo isso. E as pessoas... O Datafolha soubeu. Eu não confio na Datafolha. Então eu acredito que, independente de qualquer coisa do que ele tenha dito, eu acho que ele vai acalmar as pessoas um pouco, e também chamar a responsabilidade, por exemplo, às Forças Armadas.